Olá amigos, vocês que acompanham o canal aqui no Ivoi Web TV, sempre mostrando as coisas mais interessantes do Brasil e da Itália, podem ver hoje aqui o bairro do Copacabana Palace 2019 e qual o tema foi em homenagem à Itália. Tivemos uma decoração muito bonita, logo na entrada, na subida, todos com os cachos de vinho, que sabem, a Itália é um dos maiores produtores de vinho do mundo. Depois, logo na entrada, personagens do Carnaval de Veneza, como vocês podem ver, essas máscaras que são típicas do Carnaval de Veneza. Tínhamos também uma gôndola, onde se podia tirar fotografias. Todos esses personagens famosos, que todo ano aparecem lá no Copa. Agora vocês viram a Luisa Brunet e vou mostrar para vocês também as comidas, que eram todas claramente com o tema italiano. italiano e a decoração também muito bonita das mesas das comidas, que eram muito farta, com frutos do mar, com lagostas. Enfim, uma coisa que realmente impressionava muito. Aí fazia parte também da decoração da parte dos imigrantes italianos do Brasil. Aqui a cantora Eliana Wittmann. Essa parte eram limões, limões, porque no sul da Itália é conhecido como limão amarelo, lá de onde a gente vê essas plantações. Dentro dos salões, pessoas vestidas ricamente com fantasias maravilhosas. Como todos os anos, claramente, os salões do Copacabana Palace são um espetáculo para se ver, ouvir e se maravilhar. A decoração da Itália estava muito bonita também dentro dos salões. Vocês podem continuar vendo um pouco do movimento dos salões do Copacabana Palace. Muita champanhe. Muita champanhe. Muita alegria e muita animação. Aqui a Isabelita dos patins. Cada ano, todo ano, ela está lá no Copa. Atriz Fabiana Carla. Estava vestida de italianinha. Estava uma graça. Música Essa é um personagem exótico da festa Aqui a atriz Débora Seco, que foi a madrinha do baile Estava vestida de Sofia Loren Glória Clalil A Glória Maria com a Débora Seco Que sentaram juntas e conversaram muito durante a festa Tricotaram Glória Maria também é a jornalista muito querida aí no Brasil A cantora Rosinere Aqui o painel, o painel da entrada que eu falei pra vocês Onde tinha a paisagem de Veneza com uma gôndola A vista da piscina Fiz muitas entrevistas durante esse baile E é sempre um prazer, todo ano, participar de uma das festas mais bonitas do Brasil Obrigado E espero que vocês tenham gostado Inscrevam-se no canal Tchau 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 Tchau